Todo mundo sabe que a fase do Atlético, ela tá longe de ser das melhores fases que o time já viveu na temporada, sabe? Tá longe de ser uma fase ideal pra se chegar numa decisão tão grande como é esse jogo contra o Botafogo. Mas a CBF, ela não vai adiar o jogo pra que o Atlético entre em boa fase e aí possa jogar partida contra o Botafogo, que esse sim vem numa fase melhor, né? São seis vitórias nos últimos dez jogos. Um investimento muito grande que foi feito pela SAF, pelo John Textor lá, tá começando a surtir efeito. Então, assim, é o que a gente sempre fala de futebol é um estado de espírito, né? E nesse sentido do mental, eu sinto que o Botafogo, ele chega melhor que o Atlético pro jogo, mas o jogo, ele não é só isso. E o mental, ele não é só isso dentro de uma partida. O mental, ele leva muita coisa em consideração, inclusive, de certa forma, tem uma pressão que existe em cima do Atlético, que ficou mais de 30 rodadas no G6, e agora corre risco de até ficar fora do G8, né? O grande problema é que Fortaleza e América pegam adversários que não disputam mais nada, enquanto o Botafogo e o Atlético se enfrentam. Então, realmente virou uma final ali. Mas eu olho pro cenário que o Atlético, ele tá, e eu sinto que o Atlético vai ter um reforço muito importante, que não teve nos últimos jogos. E não é nenhum jogador, talvez seja até mais importante do que qualquer jogador, que é a torcida do Atlético, que é a Arena da Baixada, que é o Caldeirão do Diabo. A torcida do Atlético, ela, historicamente, é um grande reforço pro time. Historicamente, é uma torcida que tá ali do lado da equipe, na boa ou na ruim, mas tá ali do lado da equipe não só por estar, pra contribuir dentro de campo. Desde que o Atlético mudou de patamar, até antes, era a torcida do Atlético que elevava o nível do time em várias situações, em várias manhãs. Quando parecia difícil pro Atlético, era a torcida do Atlético que empurrava junto. Nas grandes campanhas que o clube viveu no século, até antes, em 99, 2001, 2004, 2005, 2013, 2018, 2019, 2021, de alguma forma, mesmo fora do estádio ali, invadindo Montevideo, a gente via times diferentes, a gente via maneiras diferentes de se jogar, a gente via jogadores diferentes, jogadores vão, jogadores vêm, a camisa do Atlético tava lá, mas a única semelhança dessas campanhas era que esses jogadores que representavam o clube, momentaneamente, eles tinham a torcida ao lado. E há uma esperança pro jogo contra o Botafogo que, novamente, a torcida do Atlético ao lado do clube faça a diferença necessária pra que o clube se classique pra Libertadores e não dê os passos pra trás do projeto. O projeto do Atlético esse ano, ele mostrou que ainda tem muitas falhas. O projeto do Atlético esse ano ainda mostrou que tem muitas brechas. O projeto do Atlético esse ano mostrou que ainda requer um planejamento melhor. Mas é um projeto que tem valor, é um projeto que eu consigo grandes resultados. Resultados. Desempenho ficou abaixo, todo mundo sabe. Mas, quando você não tem um time que joga tão bem, você precisa ter um time que não para de correr. Você tem um time que não para de lutar por cada bola. E assim, repito, o Botafogo pode estar chegando num momento melhor que o Atlético. só que foi algo que o Atlético, ele demonstrou na final da Libertadores e o Filipão falou. Os jogadores, eles têm que querer mais do que o adversário. E se, esse comportamento, ele não vier de maneira própria dos jogadores, o que que eu digo comportamento de maneira própria? Não vier de maneira voluntária, quase, dos jogadores. Essa personalidade de ir buscar a vitória de qualquer maneira, ela tem que vir da arquibancada. ela tem que vir da Fanáticos, ela tem que vir de todos os setores do estádio, empurrando a equipe. A gente não vai ter 40 mil pessoas no jogo, deveria ter, mas a gente sabe todas as dificuldades que o torcedor do Atlético tem para acompanhar a equipe, engraçificados, um sócio torcedor que dificulta a presença do público. e eu sinto que, mesmo com 20, 25 mil pessoas ali, a gente vai ter um estádio que vai jogar junto. Porque a gente precisa que jogue junto. Hoje, talvez, a força desse elenco, esse elenco suficiente, esse elenco não seja suficiente, sabe? Esse elenco não seja um elenco capaz de suprir as necessidades que o Atlético tem para ganhar esse jogo. Mas a gente precisa ganhar. Então, como é que faz? Você segura a mão de tudo possível. É o último jogo do Filipão como técnico, provavelmente. Então, querendo ou não, ali é mais uma força. É um Atlético que tem um aproveitamento muito bom na baixada. É mais uma força. mentalmente, também não é um Atlético que chega devastado. É um Atlético que foi apanhando, que foi apanhando, que foi apanhando em alguns momentos. Ele deixou o adversário bater. Isso é muito triste. Como a gente viu o Atlético, de certa forma, até dando a cara tapa para alguns adversários. Mas, a torcida vai ter que proteger o Atlético. A torcida vai ter que proteger o Atlético de apanhar. A torcida vai ter que proteger o Atlético de passar uma belíssima de uma vergonha. Que não se classificar para a Libertadores vai ser muito complicado, não só para o projeto, mas para a autoestima do torcedor, para tudo. Então, quando a gente vê o time entrando em campo, saiba que cada um que estiver no estádio vai ter uma responsabilidade ali também. Joguem junto, estejam junto dessa equipe. Mesmo essa equipe em vários sentidos não merecendo essa parceria, essa companhia, sabe? Mas, lembra que é pela camiseta, lembra que é pelo Atlético, lembra que é pelo projeto, lembra que é pelo sonho da Libertadores, lembra que é pela nossa obsessão. Obsessão. O Atlético só vai ganhar a Libertadores disputando. e voltar à Sul-Americana é dar passos para trás demais nesse sonho. Recentemente, tem uns meses aí, eu fiz um vídeo que eu falei que o Atlético é um clube que ele aproxima a realidade do sonho. E domingo vai ser mais um dia para a gente manter esse sonho muito próximo da nossa realidade. Óbvio, vão ser mais, se o Atlético ganhar do Botafogo, vão ser mais seis, vão ser mais treze jogos, treze jogos de uma campanha de Libertadores, seis na fase de grupos, dois nas oitavas, dois nas quartas, dois nas semis, e afinal, novamente percorrer esses treze jogos para se aproximar da taça, para ter o nome ali na taça. E assim, nosso time é bom, a gente tem um baita de goleiro que a gente nossa, que a gente nossa, um goleiro que vem nos botando nessa briga que o Atlético, ele tanto insiste em sair. Confie no Bento, o Bento, assim, é um goleiro que com toda a inexperiência que ele tem, ele supre com qualidade técnica. A gente tem dois bons laterais, jovens, com boa capacidade de apresentar uma qualidade ali em diversos modelos de jogo, maneiras de jogo. A gente tem um líder na zaga que é o Thiago Heleno, um cara que também já viveu tanta coisa pelo clube, já correu tanto pelo clube, tem no meio Fernandinho, tem no meio Teran, a gente tem na frente um dos maiores talentos do futebol brasileiro. A gente vai pra uma guerra, mas a gente não vai também sem ninguém na trincheira junto com a gente. A gente só tá precisando desse reforço. E eu sei que esse reforço não é um sacrifício. Óbvio, a gente pode estar até chateado de ter que, num momento como esse, ter que passar por uma situação dessa. a gente não precisaria passar. A gente pegou um caminho maior não sei porquê. Não sei porquê. Mas nesse caminho maior tem um obstáculo muito grande que é esse Botafogo. Mas o Atlético historicamente é um clube que é conhecido por ultrapassar os seus obstáculos. Então, assim, no domingo é todo mundo junto. Comissão, diretoria, torcida, jogadores, por um objetivo maior. A força que não tá vindo do campo, a força que não tá vindo da perda dos jogadores, ela vai ter que vir na voz da torcida. E que esses jogadores, eles também façam o máximo que eles puderem pensando em classificar essa equipe. Repito, vai ser possível? Não sei. Não posso garantir. Mas, com a arquibancada ao lado do Atlético, com a arena da Baixada ao lado do Atlético, com a torcida ao lado do Atlético, vai ser muito mais fácil. Ou muito menos difícil. Nessa temporada, a gente já viu, por exemplo, o Atlético, na Baixada, ganhar de Palmeiras, ganhar de Flamengo, o Palmeiras que eu não perdi na Libertadores fora de casa mais de 20 jogos. Então, assim, esse papo que o Botafogo é um dos melhores visitantes do Campeonato Brasileiro, ele não assusta. O que assusta deve ser jogar na Baixada. isso aí que preocupa. Então, assim, nervoso? Nervoso. Mas confiante também que vai dar bom pra gente. Valeu, rapaziada? Tamo junto. É nóis.